Salve rapaziadinha da Vizinha FF E trova, é o seguinte, velho Você tem vontade de tá ganhando um headset game aí? Eu sei que muita gente que me assiste não tem um headset game, tá ligado? E tem vontade de ter porque muda totalmente a jogabilidade, ajuda demais E pensando em vocês, eu tô fazendo um sorteio muito insano de um headset game Onde é muito fácil você participar Só pra você acessar o link na descrição aí E em meio de 10 segundos você já vai tá participando desse sorteio insano Um headset, ó, top demais, velho Na moral, vai te ajudar demais Então participa lá E é isso rapaziadinha, fica com Deus, bota pro vídeo que tá insano Você aí, quer comprar diamantes mais barato e de forma segura? Acesse Redos Coins Ou melhor, é só acessar o link que tá na descrição Que você já vai direto pro site e vai comprar diamante mais barato do que em qualquer outro lugar Não vi se passou direito, não vi se passou esquerda Sem isso Ah, o Mano Max deve ter ficado putinando de OBS, hein Na esquerda tem, esquerda tem, esquerda tem Banheiro Marquei Bora engolir pra esquerda, faz giro pra garagem Bora engolir aqui então Bora engolir, engolir Debo entrar isso? Debo entrar isso? Debo entrar isso? Debo entrar isso? Caralho, tá aí Não fica Não tá olhando mal Não, não tem burinada Não, leite e um tolhozinho, mano, bacana Derrubo aí, derrubo aí, derrubo aí, derrubo aí, derrubo aí, rapaziada Caralho? Caralho, todo mundo derrubo aí, hein Eu vai fazer, eu vai fazer Vou tirar a menininha, eu vou tirar a menininha, troco Vou pegar a menininha Vai dois Véu, mano, não tira Dois aqui eu tô sem gelo parou na mira aqui em cima vem vem viado vai KZ de capo no Mano Max de capo no Mano Max de capo no Mano Max ai o AKZ AKZ ta onde tira o Mano Max ai viado derrubou Mano Max ta em baixo, ta em baixo, deu-se trancado deve ter-se trancado já AKZ acho que ele vai subir ó, desceu de um túnel mas deve ter ido pelo outro lado ta em cima, ta em cima de vocês ai de capo no Lzinho deu em cima agora oh papa kill da tua mãe tira o manezinha ah não to chegando to chegando calmo segura ali pulou ai derrubei não ta não ta a escada amarela pra ninguém ganha entrou um meio quatro meios um tiro marcado a menininhas viado deu em ela, deu em ela, deu em ela quase finalizei viado, um tiro finalizar um tiro finalizar um tiro deitei um tiro deitei tem mesmo vem 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 um tiro deitei para leão porra Tira comigo, tira comigo! Tá ligado, tira com o leãozinho. Deu com o meu aqui velho. Tira comigo, tira comigo! Venha, venha! Ah, à direita! Calma, Alize. Salve, 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 mano. Tem uma esquerda. Pode salvar. Salve, salve, pode salvar. Venha comigo! Ao pé, ao pé, ao pé! É o bem, derrubar ele. Boa, boa, boa. Ah, por que tem que ser eu? Double kill! Boa! Dois peca verde e um na casa de madeira. Um no caso do God. Olhezinho, muito nerd. Marquei um. Caio do God passou casa de madeira. Três. Tem um caso de madeira à esquerda. Tem uma, vai dar pro lanche aí. É, não, não. Causa... Tem dois na cerca já tio. Que isso, mano. Dois aqui, velho. Caralho, mano! Mentira, viagem. Encostou, encostou. Vem, eu matei esse. Boa, calma. Boa, boa, boa. Tem um capo marcado, um tiro aí, um tiro. Tem um na direita. Tem um na direita. Derrubei, derrubei, altinho. Pulou aí, decapa nele já. Vou matar ele. Boa, na lata! Uau! Ventura é meio pra direita. Ah, tem um direita. Dois. Treu dois. Dentura à direita. Derrubei um no meio na esquerda. Estou rushei aqui, velho. Dentro é meio a direita. Meio, meio comigo. Meio, meio comigo, meio comigo, mano, Max. Ele tá sobendo Tá aqui na porta Esquerda, esquerda Direita, mano Que fone velho Fone velho Os caras pulando Pra pegar pix Dei capa Dei capa nele, Moreno Quebra, quebra Dei peito nele Lá não é aberto, Moreno Caralho, ele não morre não Quebrou a legenda dele, Moreno Moreno, joga aqui, joga aqui Só tem mais um, só tem mais um aqui Rush aqui, rush aqui, rush aqui Oh, Dark, boa porra Cadê o outro? Tá aqui comigo na base Muito assim, esse Caralho Dei capa nele, vai Dei capa nele, V4 Toma Esse aqui ele faz Ele entra Ele entra Dp1 Tem mais um, tá Tiro finalizado De capa, valeu Finalizei, cuidado É dois aí, alto Tem mais um pouco Vamos, tem uma pau lá Desculpa, mano Foi bonito Viro que ele me deu Merca não aqui Não, pra desvirar Vamos, subindo É um shadow ainda Tá, dois juntos Vai rolar Vai salvar lá Vai salvar o outro Tu deixa pro cara agonizando Não 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 Ele entra play, cuidado Salva lá Não Não passa boneco Quebrou 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 Enfim Tu deixa pro cara agonizando Não Não Ele entra play, cuidado Salva lá Ganhou Ganhou Não passa boneco Boa Caramba Tô jogando com você Tô jogando com você Muito peito, muito peitinho Vai, vai, mano Mano, o Max não Ah, não Mano, o Max melhor do mundo Não, cara Não, mano Tem embaixo Tem Pega o cês, cuidado Tá Ah, cheio, 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 cheio Prenda Tem não, tem mais Nossa falta, nossa falta Tô fio, irmão Vamos, solneio, vamos, solneio Vamos, solneio Vamos, solneio Satisfactório Tem um Um tiro no outro Tem dois Tem dois Tem um Tem um Tem um Dá pra mim Dá, dá Vai, salve ele, salve ele, ele sim Eu vou Vou derrubar em um. Caramba, eu tô morro, viado. Vai salvar, Elton, rush lá. Tô um tiro, tô um tiro. Não, vou jogar três tiros. Tomei. Tá aqui, tá aqui no meu corpo. Tá aqui no meu corpo, Elton. Não, dentro do galopão, dentro do galopão. Não tá aqui. Derrubou, derrubou. Derrubou, derrubou. Não entrega o seu galopão. Tá onde? Gelas duas. Gelas duas, gelas duas. Vai matar todo mundo agora. Vai nada. Abre pro lado. Calma, tá. Me levou muito dano do gás, mano, Max. Boa, porra. Oxe. E, rapaziada, eu ia passar no final aqui só pra indicar a vocês o ensino do Mono Max. Vê se segue o moleque lá. O moleque merece demais. E, ó, mais tarde tem vídeo com a AX4, beleza? Tipo, um melhor de três, partindo instante. Véi. Entendeu, velho? Vou focar nesse canal agora que fica topozinho. Tamo junto. Ficou tudo bom. Até a próxima. Fui. 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 Fui.